Azul e branco eu sou, sou própria, sou da Ribeirinha Azul e branco eu sou, sou própria, sou da Ribeirinha CSN, eu amo você, aro imenso e me orgulho de ser A de corações unidos dizer, Pirão do Oeste é o clube campeão Pirão do Oeste é campeão, o poder vai dizer É o leão do Rio real No lito do esporte clube, no futebol vai show me Viver frente, viver frente, vamos lá meu batalho Sou do time de valor, sou forte em Guiba com muito amor Lito do esporte clube, no futebol vai show me Azul e branco eu sou, sou própria, sou da Ribeirinha Estanciano, amado e exaltado É campeão, vibra a torcida em harmonia Vamos, Itabaiana, cidade, celeiro Associação Atlética Guarani O consagrado galo dos c arkadaşlar CSN, eu amo você, aro imenso e me orgulho de ser Le, 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 le Boca, boca a gente vai jogar para vencer Pirão do Oeste é campeão, o poder vai dizer América eu sou, sou tricolor Lá, 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 boca a boca junta, joga para ganhar Valentes e fortes, nesta luta é o 7 de junho Que vermelho, que vermelho, que vermelho Que vermelho é o que faz Valentes e fortes, nesta luta é o 7 de junho América eu sou, sou tricolor Lê, 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 boca a boca junta, joga para ganhar Turem-se, 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 quando já deu campeão Eu não me engano, meu coração é frepaulistano Associação Atlética Guarani O consagrado galo Nasceu aqui nosso grande time América de Petrinha Turem-se, 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 Turem-se É o FUNC Sou grande, vamos arredar